Está a caminho do trono e do sucesso alcançado Mas a escola é um teste para superar Está para ser imperador eletricial Esta canção é sobre a mim É isso! Olá! A nova escola do imperador Vai aprender o ABC Querem passá-lo, certeiro! Vamos destruí-lo? Olá! Está para o imperador Tem muita pinta e sabe usar o olhar E com os livros dê-me a bela para o ajudar É nova escola do imperador O destino é ser melhor Enquanto amigos divinos estão lá para protegê-lo Pensava que a canção era toda sobre mim Cante-me-o numa outra vez Z, 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 Z Vasco, Vasco, Vasco!